Ontem foi celebrada a festa de Pentecostes. No calendário cristão, a data relembra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e é comemorada 50 dias depois do domingo de Páscoa. Aqui em João Pessoa, centenas de fiéis participaram da missa no ginásio de esportes do Ronaldão, celebrada pelo arcebispo da Paraíba, Dom Aldo Paguto. O arcebispo também fez a ordenação de seis diáconos. A festa de Pentecostes é considerada o maior evento religioso da arquidiocese da Paraíba. E para os católicos, o domingo também foi de homenagens a Frei Damião, lembrando 15 anos de morte do Capuchinho. Ontem, milhares de fiéis vindos de todo o Nordeste participaram da Romaria até o Santuário, em Guarabira. Em louvor a Frei Damião, milhares de fiéis de várias regiões do Nordeste acompanharam a Romaria e Guarabira. Ao todo, foram quatro quilômetros de penitência e muita oração. E o motivo superior guiava os romeiros ao longo do percurso. Esse ano eu estou vindo, com fé em Deus, e estou chegando já pertinho. Se tivesse todo dia, se eu pudesse vir, eu vinha. Para mim, ele fez muitos milagres, né? Porque eu estou aqui vindo, né? Com saúde, né? Só para animados, os jovens também mostraram que tem fé bastante para chegar lá em cima. Ele tem que ser canonizado porque fez muitos milagres. Frei Damião merece. Já para quem teve a oportunidade de conhecer o Frade Capuchinho em uma das missões que ele fez, a emoção de participar da peregrinação foi maior ainda. Eu conheci ele desde a criança. A gente morando em Alagoinha, a gente ia de pé. Hoje em dia ninguém anda daqui para além de pé mais, né? Mas a gente saía de Alagoinha para pilões de dentro, para serraria, fiz esses cantos. Fazem feio de mim, eu estava. Bora. A gente ia. Acompanhava para onde ele fosse. Era para onde ele fosse. E hoje, depois que ele se foi? Ele se foi e eu continuo à procura dele. Fazia sermão lá no mundo que a gente morava. Ele assim, novo ainda. Aí foi ficando velhinho, velhinho, velhinho. Até ficou daquele jeito, até morreu a gente acompanhando. Ao chegar ao destino final, o santuário, um pouco de água foi o suficiente para reabastecer a fé dos romeiros. Desde oito horas da manhã que a gente está trabalhando aqui, né? Por amor a Deus e no freio de aminhão, né? Que o romeiro sempre agradece quando tem essa romeira aqui, que é uma bênção de Deus e do freio de aminhão. E outro espaço que não pode deixar de ser visitado pelos romeiros é esta sala, que é conhecida como a sala dos milagres. É aqui que os fiéis fazem os seus pedidos, cumprem as suas promessas e trazem também os ex-votos, como forma de agradecimento pelas graças alcançadas. Foi o caso de Dona Maria das Dores, que trouxe de Arasagi esta mão feita de madeira e que agora vai fazer parte do santuário. Um caroço, né? Aí ele arrancou e eu fiquei boa, graças a Deus. E com as bênçãos do freio de aminhão, que acompanhava tudo lá de cima, a missa campal foi celebrada pelo bispo Dom Lucena. A rumaria de freio de aminhão, nos 15 anos de saudades, coincidiu com o domingo de Pentecostes. É a vinda do Espírito Santo sobre toda a igreja. Está na hora de dizer tchau, mas antes eu queria deixar os parabéns para a Dona Maria Antonieta, que está de aniversário hoje, nossa telespectadora super fiel. Tudo de bom para a senhora, viu? Agora sim, boa tarde, um ótimo começo de semana para todos vocês aí de casa. A gente se vê amanhã. Mãe Damião, sempre lançava a Maria e caminhava com a Mãe de Jesus. Cantemos. Mãe Damião, sempre lançava a Maria e caminhava com a Mãe de Jesus. Mãe Damião, sempre lançava a Maria e caminhava com a Mãe de Jesus.